A gente fundou o coletivo Dedo Verde, identificando uma necessidade aqui, da ponte para cá, que a gente fala, de trazer essas questões de educação e preservação ambiental. Como que as pessoas descartam o lixo, como que esse lixo atrai bichos, e como que as pessoas convivem com isso de forma normal, sendo que isso não é uma forma normal. Música Diante de todos os resíduos que existem e produzidos pela comunidade, pela sociedade brasileira, o óleo ainda é visto como... Na verdade, ele nem é visto, né? O óleo é um resíduo invisível. Diferente da garrafa pet, do papelão, do plástico, a gente vê ele jogado em todo lugar. O óleo a gente não vê, então ele está no meio subterrâneo, né? E isso impacta totalmente a questão de esgoto, de saneamento. Então tem várias situações, as pessoas falaram assim, ah, mas todo dia o rato vai lá na minha casa lá e eu não sei o que eu faço. Aí a gente começa a conversar com a pessoa, pô, mas como é que você descarta o óleo? A gente começou a fazer pesquisas do que a gente poderia fazer pela região e a gente identificou no óleo um potencial gerador de renda coletiva, além do que para tentar também diminuir a questão da poluição de água aqui na região. Cada litro de óleo jogado fora, ele contamina 20 mil litros de água potável. Como o nosso processo está dentro da bacia hidrográfica do Guarapiranga, que é a represa que abastece aqui a nossa água, então quanto menos óleo for para Guarapiranga, mais fácil fica o tratamento dessa água e também ajuda a gente a ter uma consciência de preservar essa água, que é um recurso que ele pode estar acabando e as pessoas ainda não perceberam isso. Então como que a gente poderia começar a fazer uma coleta porta a porta, conversando com essas pessoas, perguntando para ela como que ela descarta o óleo, se ela tem essa informação, como que ela armazena. Joga fora? Então, se a senhora tem algum óleo aí para trocar por sabão com a gente, que a gente fabrica o sabão com esse óleo aí. Então a gente sai com um grupo no território, batendo porta a porta, levanta as informações dessas pessoas, coleta esse óleo, quantifica e mostra quanto de impacto deixou de ser no meio ambiente. O restaurante Burrage é um parceiro nosso, que a gente faz coleta com ele desde 2012. Pelo menos uma vez por mês a gente vem aqui e coleta no mínimo uns 100 litros de óleo. Tem vezes até que ele chama a gente aí para vir outras vezes, duas vezes no mês coletar. Aqui é a casa da dona Lourdes, dona Lourdes é uma senhora que ela tem aqui na região, ela faz um trabalho com a questão de meio ambiente, reciclar, geração de renda para as mulheres, economia solidária. Então ela é uma das pessoas que foi uma das incentivadoras para o Dedo Verde estar entrando nessa área socioambiental. Bem, você vai ver? Bom, graças a Deus. Aqui vai. Então, vamos entrar? Opa, licença. Nós tivemos um curso e também a igreja, uma vez, já tinha feito uma campanha falando sobre a questão do óleo. O quanto que o óleo estraga o meio ambiente, sabe, os rios, os lagos, tudo, até a plantação, até a terra. E aí eu comecei juntando um pouquinho, só um pouquinho da minha casa, para doar para as mulheres que valem o sabão. Pensando assim, de ajudar elas, né? Ajudar. Mas aí depois que veio a campanha, que eu fiquei sabendo mesmo do quanto que é prejudicial a questão do óleo no meio ambiente, aí eu intensifiquei mesmo a coleta para ajudar mesmo, para juntar bastante, o máximo que eu puder para tirar do meu ambiente. Até o ano passado a gente estava com uma média de coleta de 500 litros de óleo, hoje a gente já está com uma média aí de 750 a 800 litros, e o óleo que não é biodegradável a gente transforma num produto biodegradável que é o sabão. Esse sabão ele é vendido, então essa receita ela entra para o dedo verde e a gente reparte, né? E tem o sabonete também que as mulheres recebem por produção. Então para cada quilo que é produzido tem o valor que elas recebem, e do montante do óleo que a gente comercializa ele a gente vende, de uma parte é para a questão da logística, outra parte a gente vai dividindo conforme o trabalho de cada um. Trabalho numa creche de 0 a 4 anos, eu passei por aqui para ver a ideia que é, para tentar levar até a creche, que nem eles falaram que eles podem dar palestra, a gente pode levar para os pais a importância do reciclável. Tem muita gente que não conhece, por não conhecer, acha que não dá conta de fazer, às vezes é uma coisa tão simples, né? Eu sempre reciclo, estou tentando passar essas coisas para os meus amigos também, e achei muito legal ter essa lojinha que fale para as pessoas que tem que reciclar, tem que ajudar todas as coisas. Trouxe mais conhecimento, né? Porque o pessoal antes jogava, principalmente o óleo, jogava mesmo na sarjeta, né? Hoje o pessoal já tem essa consciência que se tirar uma xícara de óleo do meio ambiente já está ajudando. A gente já deixou de impactar em torno de uns 38 milhões de litros de água potável. Gera receita, gera renda, então você vê que tem uma procura grande de pessoas que estão começando a trabalhar com óleo também. Vai juntando na garrafinha e vai doando ou para pessoas que sabem fazer o sabão, ou então trazendo para nós, que nós fazemos a coleta, e damos um encaminhamento para esse óleo. Para ter cuidado, cuidado, comer ambiente é nosso, sabe? Se cada um fizer a sua parte, já estivesse fazendo a sua parte, o mundo já seria bem melhor.